Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago mais uma receita pra vocês. A receita de hoje merece palmas mesmo porque é muito boa, gente, sério. É um mousse de leite ninho com Nutella. Gente do céu! É uma das melhores sobremesas que eu já comi. É muito fácil de fazer, não tem nada assim de muito elaborado, assim, sabe? Não tem nada de muito difícil. Enfim, é uma receita bem prática mesmo. É bem legal pra você fazer quando, sei lá, chega uma visita na sua casa, você quer fazer aquela sobremesa assim bem gostosa, bem especial, aí você faz essa, tá bom? Eu acho que todo mundo vai gostar. Então é isso. Se vocês estão gostando desse vídeo de receita, cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E tá tendo Ana todo dia agora em abril aqui no canal, então fiquem ligados. Se inscrevam aí pra não perderem nada, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Então vamos pros ingredientes. Você vai precisar de... Uma lata de leite condensado, duas caixas de creme de leite, duas xícaras de leite ninho integral, uma xícara de água, um sachê de gelatina sem sabor e 140 gramas de Nutella ou algum outro creme de avelã da sua preferência. Então vamos lá começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar 5 colheres de água no recipiente, água filtrada. E aí a gente vai colocar aqui o sachê da gelatina, 12 gramas. E aí a gente vai mexer até dissolver bem. Nossa, tem um cheirinho ruim. Mas se nada der certo, a gente faz uma reconstrução capilar com esse daqui, tá bom? Ou uma máscara pra pele. Também tem um vídeo aqui no canal que faz tanta coisa com gelatina. Tava só faltando uma receita mesmo. Eu vou deixar esse daqui reservado ali. Não precisa tirar a vasilha daqui de dentro, tá? Porque senão vai endurecer. Então você deixa aqui do jeitinho que tá e a gente vai pra outro passo. Então agora vamos aqui pro nosso mousse mesmo de leite ninho. Primeiro a gente vai adicionar aqui no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, uma caixinha só e a água. E vamos bater primeiro tudo isso. E agora eu vou adicionar as duas xícaras de leite ninho. Aí vamos bater. E agora sim, vamos adicionar a gelatina sem sabor. E bate tudo de novo. Agora a gente vai colocar toda essa mistureba aqui. Gente, o cheiro tá tão bom. Ai, o cheiro de leitinho é bom demais, né? Então agora a gente deixa gelando nessa parte de baixo do mousse até pegar uma consistência. Eu vou ver quantos minutinhos ao certo que eu vou ter que deixar e conto pra vocês. E depois que já tiver com essa consistência mais firme, a gente vai fazer o próximo passo que é a parte de cima da sobremesa. Agora a gente vai fazer tipo a cobertura ali do mousse, sabe? A parte da Nutella. A gente vai adicionar uma caixa de creme de leite. Ah, se você quiser você pode bater na mão, mas eu prefiro bater no liquidificador porque é mais prático. E agora, gente, uma colher e meia de Nutella de creme de avelã já seria suficiente. Só que eu gosto de muito, então eu vou colocar esse potinho todo aqui, que são 140 gramas, mas aí fica a seu critério também. Pronto, agora que a gente fez a parte de cima, eu peguei aqui, né, o mousse e a parte de baixo. Eu deixei por mais ou menos uns 30 minutos no congelador e depois uns 40 minutos na geladeira. Mas eu deixei no congelador porque a gente tava com pressa, mas não precisa. É só você levar na geladeira e tirar a hora que já tiver mais durinho. Então agora vamos jogar a parte de cima da Nutella que a gente fez, né? Gente, olha que delícia. Agora a gente vai levar pra geladeira de novo e vai esperar pegar a consistência de novo. Daí você deixa lá por algumas horas. Por isso que é bom fazer essa sobremesa mais cedo, né? Sei lá, se você quer fazer pra sua família, pra vocês comerem à noite, faz ali na hora do almoço, à tarde. E deixa na geladeira pra de noite tá com aquela consistência bem firme que fica muito gostoso. Fica bem aquela consistência de mousse, sabe? Tchau, tchau, tchau! Tiramos da geladeira. Ó, gente, eu confesso que eu não consegui esperar muito tempo porque eu quero partir e provar aqui junto com vocês. Então eu acho que aqui em cima não tá 100% durinho, então você pode esperar mais aí na sua casa. Mas eu vou partir aqui e vamos ver. O cheiro fica tão bom. Eu amo cheiro de Nutella e de leite nil. Como que corta? Gente, eu vou tentar cortar aquele pedaço assim em V, mas eu acho que não vai dar não. Mas a gente tenta, né? Tá bem mole, vai dar não. Como vocês viram, não deu pra cortar em V, porque ainda não tá muito firme. Eu vou pegar aqui com a colher normal, como nós faz em casa mesmo. A gente vende a colher, ó, naquele almoço de domingo, a gente pega assim. Ai, olha que delícia! Ah, uma dica. Se você quiser colocar morango, fica uma delícia também, porque a sobremesa é bem docinha. Então se você colocar o morango, fica gostoso também. Vamos lá provar. Nossa! Perfeito. Gente do céu. Nossa, esse morango é muito bom. Ah, e lembrando que você também pode colocar essa sobremesa em vasilhas menores, né? Pra ficar como se fosse potes individuais mesmo. Sobremesas individuais, que também fica bem legal. Como eu sempre falo, testem a casa de vocês e me contem aqui. Como eu falei, você pode inventar aí, colocar morango, que fica uma delícia. Coloca alguma outra fruta que você gosta também. E como eu falei, se você deixar mais tempo na geladeira, se bem que eu acho gostoso assim também, sabe? Com essa parte de cima, como se fosse uma calda mesmo. Mas aí fica a seu critério. Você pode deixar mais tempo na geladeira pra ficar mais firme, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!